Bom dia pessoal, aqui é Ademilson do canal Pós-Suprantil com a vontade de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal, mais uma vez eu estou aqui pessoal para estar mostrando para vocês aí todo o procedimento aí de andamento aí do nosso plantio da fava várias pessoas pediu aí essa atualização, eu sei que aqui no canal vocês gostam mais vídeos sobre estaquias mas esse formato de vídeo sobre horta também é bastante legal se vocês tem interesse em estar recebendo novos vídeos sobre plantio de hortaliças vocês deixam no comentário aí que eu trago mais e aprendi vários amigos aí perguntando por o plantio da fava que fez aí já tem alguns vídeos do plantio e desenvolvimento dessa planta hoje nós estamos trazendo aí para vocês aí esse desenvolvimento aí como vocês estão vendo já está bastante desenvolvido grande, bacana, já está na cerca todinha e como vocês estão vendo é rápido, muito rápido foi aprantado com milho essa fava como vocês estão vendo aí o milho depois vou estar trazendo aí também uma atualização aí do nosso milharal que nós plantamos nesse terreno de lado como vocês estão vendo está bastante bacana é esse nosso plantio da fava e hoje eu quero estar fazendo um vídeo para vocês aí mostrando essa fava gente é essa fava gente, se vocês não sabem é aquela fava preta e branca uma fava saborosa, mais cara estou esquecido agora o nome da fava mas se você é do plantio você deve saber qual é se você souber se lembrar aí você deixando comentar então esse vídeo é um vídeo rápido, não quero demorar só quero estar trazendo para vocês aí esse desenvolvimento maravilhoso que nós estamos tendo nós ainda não por viralizamos mas está aí esse resultado aí magnífico e eu quero estar trazendo para vocês aí todo esse procedimento é que nós plantamos está aí está super desenvolvendo a fava gente vocês estão vendo aqui essas cerca ainda vão se fechar mais então resolvi fazer esse vídeo aí para estar mostrando a vocês aí já pedi de várias pessoas essas ramificações gente quando elas estão saindo já está grande nós pegamos ela e nós fazemos o que gente nós enrolamos está ajudando ela a achar o seu destino então nós enrolamos aqui ah poisson está muito bonita a sua fava qual é a adubação que nós estamos utilizando gente se eu for falar a verdade para vocês que nós não estamos utilizando nenhuma adubação gente todo esse procedimento aí está sendo feito só com a terra mesmo que é uma terra muito boa, excelente de produção e não foi utilizado terra a única coisa que nós fizemos foi chegar a terra no canto onde foram aprantados como vocês estão vendo nós chegamos a terrinha juntamos a terrinha com a enxada e nós estamos aí com esse belíssimo desenvolvimento o outro lado da cerca já está bastante grande também não está tão desenvolvido como esse mas já está bastante bacana então é isso aí gente é só atualização mesmo que pediram aí para estar mostrando aí nossa fava e é isso aí gente está belíssimo magnífico essa fava aqui como vocês sabem vai ser colhida nós todos juntos vamos estar fazendo essa colhida ainda não está em tempo de produção e ainda não está em tempo de floração gente então como vocês estão vendo está aí para os amigos que gostaram deixem um joinha vou ficando por aqui gente fiquem com Deus e tchau 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 Obrigado.